Uma das grandes solidões do mundo contemporâneo é a perda de comunidade. Perdemos esse sentido comunitário, a criança precisa disso. Ela precisa de crianças, ela precisa de pessoas, não só quando falta alguém da família, mas como um acréscimo, ela precisa dessa ampliação. Por isso é tão importante eu brincar junto, inclusive brincar com essa comunidade, que seria de algum modo uma espécie de família mais aberta, mais universalizada. A Caring Community is the village that a child needs to grow up healthy and wise. Every one of us, parents, teachers, caregivers, shopkeepers, policymakers, lawmakers, we each play an important part in creating a loving village. This is what children need in which to grow. If it's so important, why do we act like it's just the mother's job to take care of that baby or just the family's job? Why are we not saying this should be the job of our entire society? Why is this not the job of our governments? Why is it not the job of the industry to help protect this little baby? This baby is our future. Who is going to run the country? Who is going to pay the taxes? Who is going to come up with the new inventions and, you know, the next vaccines or the next, you know, rocket ships that take us to who? That baby. Essa história toda da comunidade começou pela nossa vontade de estar com as crianças. Por mais que eu queira estar com eles, eu não consigo estar com eles todo o tempo. E ao mesmo tempo que eu não quero colocar eles em algum lugar, né, eu quero que eles continuem na nossa vida ativa, né, convivendo com a gente. E aí hoje a gente tem esse grupo de seis famílias, que são as famílias do coração e que a gente se ajuda nessa comunidade, então em que em algum determinado tempo uma está com as crianças, o outro outra, a gente se ajuda a caminhar. E seus subinatas, a gente fica. As crianças poderem conviver com adultos que convivem, porque elas observam como as relações se dão e elas repetem, elas repetem igualzinho. Não família é self-sufficient. Eu dependi em meus irmãos, minha mãe, e as agências e políticas que afetam minha família. Há uma grande diferença entre o que as políticas públicas lookam como e o que as famílias hoje precisam. E é essa diferença que é difícil entender, porque nós temos políticas que respondem a outras questões, mas, de alguma forma, nós ainda pensamos que a família é self-sufficient. Em vez de entender que, em sociedade hoje, nós temos que ter políticas que apoiam a toda a família. Nós estamos juntos, e temos que apoiam a cada um, para que nós possamos criar crianças saudáveis. Para que nós possamos criar crianças saudáveis. E aí E aí E aí